Olá pessoal, nós aqui da PoliSolution hoje iremos mostrar para vocês esta cobertura aqui, toda embarrigada, olha só, parecendo um tobogã. Por quê? Porque foi mal instalada, não obedeceu as normas técnicas de instalação do policarbonato. Aqui iremos comparar com o sistema da PoliSolution, onde respeita a folga de dilatação, tem o engastamento correto. Então, hoje nós iremos então passar aí, fazer uma passada aí sobre esse caso real aqui em Curitiba, em torno de 25 graus centígrados de calor em Curitiba, não é o extremo do calor, no Brasil ocorre 35, 40, 45 graus. Então, você imagina aqui com 35, com 25 graus, a cobertura já está da forma que você está vendo. Olha só, toda embarrigada. Por quê? Porque não foi respeitada a folga de dilatação, parafusaram a chapa de policarbonato, como você está vendo, e dessa forma não funciona. Aqui iremos mostrar o que é a técnica, o que é o catálogo da Lexan americana, o que é estabelecido. Sempre tem que deixar a folga para dilatação. Observe só, todos os perfis que você vai ver aqui nos desenhos estão dizendo, deixe folga para dilatação, deixe o espaço para engastamento, como você está vendo aqui, este perfil PC5512 da Policologio. Quando você faz uma instalação que não preserva a folga de dilatação térmica, olha só, parafusando os perfis, o que vai acontecer? Ela vai embarrigar, ela vai ter problema. Olha só a indicação. Qualquer que seja o perfil, você tem a folga de dilatação, você tem o espaço para engastamento e, dessa forma, em cada espaço, seja 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, se o espaço ideal for aquela medida, 50 centímetros, a cada 50 centímetros você deve fazer a divisão de espaços da chapa e nunca passar a chapa, como você está vendo aqui, por cima da cobertura, dizendo, olha, se eu tenho um apoio embaixo, está suficiente. Não, porque você, quando você parafusa por cima, o que ocorre com essa cobertura? Você vai parafusar a chapa e, ao parafusar a chapa, você tem o problema. Olha aqui, todas as indicações mostram aqui como se fosse um perfil T, da PoliSolution, que iremos mostrar também essa derivação do perfil americano. A PoliSolution tem o perfil T, que você coloca em cima de uma madeira, em cima de uma madeira roliça, e, dessa forma, você preserva a instalação correta. Então, estamos insistindo, vamos voltar várias vezes aqui nesse vídeo para que você possa entender. Aqui você tem uma cobertura comprometida, essa que você acabou de ver. Aqui tem a madeira de eucalipto, redonda, mas a nossa concentração aqui vai ser em mostrar para vocês a folga de dilatação. Observe aqui, se você quiser dar um pause aí, observe, esse é o catálogo americano da Lexan, General Electric, que inventou o policarbonato em 1954, e, dessa forma, verificou-se as características do material. O policarbonato dilata sete vezes mais do que o vidro, do que o aço. Então, o que acontece? Se você não preserva a folga, olha só o que acontece. As chapas vão escapar, as chapas vão arrebentar, você vai ter problemas na sua obra. Qualquer que seja o perfil, independente de fabricante, etc., você tem que preservar a folga de dilatação. Aqui fazemos a nossa explicação que o perfil 5512 da PoliSolution, o PC5512, obedece às normas americanas, às normas da General Elétrico, da Lexan, de como instalar corretamente o produto. Então, está aí, voltando mais uma vez, a gente traz aí essa cobertura como forma de você observar que você tem o material comprometido. Aqui você tem a folga do espaçamento. Uma chapa de 6 milímetros a cada 50 centímetros, e uma chapa de 10 milímetros até 1 metro de largura. Aqui nós estamos mostrando uma cobertura de uma chapa compacta e também de uma chapa alveolar. Então, você tem que colocar um perfil a cada espaçamento, você vai colocando a chapa, e dessa forma você tem a sua cobertura com cada parte, cada peça, com 50, com 70, com 1 metro, preservando a folga de dilatação. O perfil da polissoluxa é esse aqui, observe só. Então, você preserva a folga de dilatação, preserva o espaço lateral de cada lado, tem as gachetas no perfil trapézio na parte de cima, e aqui você está vendo, olha só. Então, você observa, está aqui, fizemos um limitador ali para que quando você vai instalar a chapa, você coloca esse limitador, e a folga de 2, 3 milímetros está ali prevista, né? Então, está aqui um outro tipo de perfil, de tipo trapézio, mas esse aqui é o chamado siri, né? Esse o parafuso fica escondido, né? Então, está aí. A gente vai e volta, né? Para mostrar que os perfis da polissoluxa, esse aí, o PC5512, ou PC5550, que é este que você está vendo agora, são perfis definitivamente dentro da norma de instalação. Preserva-se a folga, perfil estrutural, perfil que não vai embarrigar, né? Não vai acontecer isso, não vai ter o efeito do tobogã na sua cobertura, e quando acontece isso aqui, a chapa começa a instalar, como se fosse uma escola de samba em cima do seu telhado, né? Então, está aí. Aqui está o nome da empresa, Lexan, né? Se você quiser consultar na internet aí, está aí, manual de instruções, né? Então, nós viemos trazer isso aqui. Observe agora, nós estamos falando do engastamento. Você precisa de penetrar na lateral para que a chapa fique bem fixa, né? Se a chapa não ficar bem fixa, o que acontece? Ela vai escapar, né? Então, quando a chapa escapa, é porque ela não foi devidamente fixada. A PolySolution tem, inclusive, um sistema que tem a fita VHB, que é uma fita super agressiva, super forte, né? E aqui mostrando ali, ó, um perfil menor do que 50 milímetros, não houve engastamento, né? E dessa forma escapou. Aqui está mostrando que a chapa tem que ter uma parte rígida, né? Para fazer a fixação lateralmente no perfil, né? Então, está aí. Aqui, mais uma vez, mostrando até na madeira, mostrando a estrutura metálica. Aqui está o perfil da PolySolution. Sempre você vai ver perfil, folga de dilatação, fita VHB, chapa, fita VHB, perfil, tá? Então, sempre dentro de uma sequência, dentro da norma técnica, o que é muito importante, né? Então, está aí. O policarbonato dilata sete vezes mais do que o aço. Então, a cada 50 centímetros, se for chapa de seis, você tem que colocar uma divisa. Se não colocar, você perde a garantia. O mais importante é você saber que o policarbonato, ele tem a garantia de dez anos, se você seguir as instruções do fabricante. Então, está aqui. Estou passando para vocês. Não estou inventando roda, não estou inventando nada. Está aqui, ó. Cada perfil, cada junção, você tem essa folga de dilatação. Então, está aí. A gente mostra, na real, o perfil da PolySolution, elimina o tal do metalon, elimina os perfis tradicionais de mercado. E você, dessa forma, vai comprar o perfil da PolySolution, já um perfil normatizado, né? Até três metros, esse perfil resiste com o policarbonato. E a novidade também agora é que ele pode ser trabalhado também com vidro também, com sultinos, ok? Então, está aí. Olha só o design desse perfil 5512. É um perfil que está dentro das normas. Olha só o perfil americano e compare com o nosso perfil 5512, 5550, né? O 5512 é um perfil que tem a fita VHB que permite a fixação e vedação e o 5550 é o perfil que tem a gacheta de vedação. Ele é utilizado bastante com vida. Esse que você está vendo aqui, né? Ele é um perfil estrutural e para o policarbonato ele pode resistir até os quatro metros de vão livre, tá? Então, está aí. Está aqui a tabela que é importante você ver. Pode parar aí e verificar. Aqui, pessoal que não respeitou a folga, colocou silicone demais e aqui o nosso perfil. Observe só. É perfil, é folga de dilatação, é chapa. Vamos dizer, vai obedecendo tranquilamente tudo que é obedecido. Olha só isso aqui, né? Então, essa cobertura aí ela faz exatamente o que a técnica pede. Em cada divisão de espaço você tem um perfil. Aqui, você está vendo o que não se deve fazer, né? Então, aí a gente vai apresentando aí uma sequência não muito estruturada, né? Porque a forma que a gente tem de ir colocando aqui Então, está ali, ó. Uma chapa ali entre 90 e 1 metro você tem que ter 3 milímetros de folga. Então, com 1,5 de largura você tem que ter em torno de 3 milímetros de folga de dilatação térmica, né? Então, está aqui. Olha só as barbaridades quando você não respeita, né? As técnicas, a norma técnica do produto, né? De instalação, né? Não pode parafusar a chapa como você está vendo, né? E dessa forma, quando você parafusa e enche de silicone você vai ter problema, né? Com certeza. Então, está aqui. O C de dilatação, o delta T, né? Que é a variação térmica, né? E dessa forma, então você tem aqui a demonstração do que não se deve fazer. Uma chapa toda ela perfurada, né? Aqui, como é o sistema da PoliSolution, né? Que você coloca perfil, chapa, perfil, chapa, perfil, chapa e assim por diante, né? Então, não está aí. Não quer se incomodar? Consulte a PoliSolution. Agora, se você quiser colocar os perfis tradicionais de metalom e passar uma chapa de 2,10 de largura você não terá a garantia do fabricante. Então, é importante você saber disso, né? Então, está aí. Economizou na estrutura, economizou na chapa você pode pagar caro por isso, né? Então, está aí. Aqui algumas barbaridades estão mostrando aqui ainda todo parafusado a chapa e dessa forma aqui essa pirâmide aqui ela está vazando água para tudo enquanto é lado, né? Então, de novo aí o manual americano o manual da Lexan estrutural glazing está aí a gente mostrando você vê nesse caso aqui a folga está na parte de cima quando é uma espécie de uma janela né? Então, a folga vai para o lado de cima mas sempre tem que deixar a folga de dilatação. Garantia de 10 anos o policarbonato tem sim 5 anos direto e do sexto ao décimo ano é uma garantia proporcional desde que esteja de acordo com as normas do fabricante de acordo com as técnicas de aplicação respeitando-se folga de dilatação inclinação mínima metálica de 5% ideal na madeira inclinação de 10% e dessa forma a gente vai mostrando para você perfil, chapa, perfil, chapa, perfil, chapa nunca passando a chapa direta sobre o perfil essa é a indicação técnica, ok? Você pode economizar dinheiro mas pode perder a garantia da chapa o que é muito importante você ter a garantia então olha aí a gente vai mostrando alguns trabalhos que foram feitos que a gente capta no mercado e você tem condição de ir avaliando olha essa aqui essa aqui foi rachada porque o parafuso você parafusou a chapa e quando parafusa a chapa a possibilidade de rachar é muito grande quando você tiver que parafusar se o parafuso tem 7 milímetros você vai furar com parafuso por exemplo de 10 milímetros para que a folga de dilatação não faça com que você tenha uma ruptura no material e racha, trinca e etc então está aí a gente repete as imagens os alvéolos tem que ser sempre no sentido de cima para baixo não pode colocar atravessado e aí vai a fita porosa a fita de alumínio materiais que você já conhece no seu dia a dia e dessa forma então você vai entendendo na medida da passada do vídeo você vai dando um pause e aí você tem condição de avaliar sempre a fita porosa vai para a parte de baixo e a fita de alumínio para a parte de cima então aí você tem alguns desenhos esquemáticos em que você pode entender direitinho aqui está como se fosse o perfil T o perfil 5512 então toda a linha de produtos da PoliSolution obedece as normas técnicas do fabricante então dessa forma nós temos aí a nossa a nossa cobertura de policarbonato mostrando o que é errado e mostrando também a forma correta de instalação PoliSolution soluções em policarbonato venha para cá você também entre no nosso canal do Youtube e dê seu like aí dê seu joinha coloque o alerta do sino e assim nós vamos poder estar compartilhando o nosso trabalho com você muito obrigado um abraço e aí Obrigado.